Hoje nesse boteco eu não vou sair Que a sombra tá pra tocar, miltronripeiro aí É sombra da apaixonada que eu quero ouvir Que a sombra tá pra tocar, miltronripeiro aí E essa menina prepara o fígado Que chegou o CD do piseiro ré Empada, empada, estamba, estamba Que bonita da pirraça ela me deu o troco Tudo que eu fiz com ela, ela fez com o outro Eu fico só correndo atrás, meu Deus que desaforo Ela não quer nem saber de mim, nem que eu vire ouro Acho que outra pessoa me substituiu O lugar que era meu, alguém assumiu É paixão que me machuca, é dor que me arrasa O boteco da esquina virou minha casa Hoje nesse boteco eu não vou sair Que a sombra tá pra tocar, miltronripeiro aí E essa banda apaixonada que eu quero ouvir Que a sombra tá pra tocar, miltronripeiro aí E essa banda apaixonada que eu quero ouvir Que a sombra tá pra tocar, miltronripeiro aí É só o branco apaixonado que eu quero ouvir É só o seu pega no sono me deixe dormir Tem coisa que só vai beber, estampa, estampa Acho que outra pessoa me substituiu O lugar que era meu, alguém assumiu É paixão que me machuca, é dor que me arrasa No boteco da esquina, virou minha casa Hoje nesse boteco eu não vou sair É só o branco pra tocar, viu, tu me veio aí É só o branco apaixonado que eu quero ouvir É só o seu pega no sono me deixe dormir Hoje nesse boteco eu não vou sair É só o branco pra tocar, viu, tu me veio aí É só o branco apaixonado que eu quero ouvir É só o seu pega no sono me deixe dormir Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo eu vou deixar essa cidade Vou à procura nem que for do mundo inteiro De uma mulher que me ama de verdade Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor Agora é de baiba Eu quero ser enganado Eu queria sozinho Longe de ti Longe de ti Construí um novo lar Piseiro Rei, a de Maimba Bora, boteco! Foi bom demais te reencontrar Eu precisava de alguém Um ombro amigo pra poder desabafar Pra me amar e querer bem Você pra mim caiu do céu Na hora certa e o lugar Você me fez acreditar que a vida tem Mil motivos pra sonhar Vou te amar Meu novo amor Céu, água e ar Sou exclusivo Seu Meu amor Pode acreditar Meu novo amor Céu, água e ar Sou exclusivo Você, meu amor Meu amor Pode acreditar Você pra mim caiu do céu Na hora certa e o lugar Você me fez acreditar que a vida tem Mil motivos pra sonhar Vou te amar Vou te amar Meu novo amor Céu, água e ar Sou exclusivo Sou exclusivo Só lembrando que hoje Não tem hora pra chegar em casa Amigo, pede mais uma Hoje eu vou beber Pra ficar beleza Quero que chegue Quero que chegue logo Com alegria Quero mandar embora Toda essa tristeza Amigo, não sei o que fazer Pra te esquecer Um grande amor assim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola Só pisa em mim Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola Só pisa em mim É hoje que eu bebo Que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer, meu amigo Não tem cachaça que cura É hoje que eu bebo Que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Porque quando é paixão Pra valer, meu amigo Não tem cachaça que cura Tem coisa que só vai beber Derrama Estampa Me tome, caramba Amigo, pede mais um Hoje eu vou beber Até ficar beleza Quero que chegue Quero que chegue logo Na alegria Mandar embora Toda essa tristeza Amigo, não sei o que fazer Pra te esquecer Um grande amor assim Eu bebo Eu bebo e brigo Eu bebo e brigo por ela E ela nem dá bola Só pisa em mim Eu bebo e choro por ela E ela nem dá bola Só pisa em mim É hoje que eu bebo e brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer, meu amigo Não tem cachaça que cura É hoje que eu bebo Que eu brigo Enfrento o perigo Faço uma loucura Porque quando é paixão Pra valer, meu amigo Não tem cachaça que cura Estampa Estampa Desde o pincelheiro Quanto tempo que eu não te vejo Mas aumenta esse meu desejo De te encontrar A saudade é o meu tormento Você não sai do meu pensamento Eu não me canso de te procurar Eu queria ao menos uma chance De olhar dentro dos seus olhos E te perguntar por quê O que foi que eu te fiz Pra você agir assim Sem se despedir de mim Só pra me fazer sofrer Por favor, amor, me liga Telefona menos pra dizer E você também não me esqueceu E a gente ainda vai se ver Por favor, amor, me liga E acaba com essa aflição Eu te peço Eu te peço, meu amor Devolva A alegria do meu coração Isso é que é uma canção Por favor, amor, me liga Pra você agir assim Sem se despedir de mim Só pra me fazer sofrer Por favor, amor, me liga Telefona menos pra dizer E você também não me esqueceu E a gente ainda vai se ver Por favor, amor, me liga E acaba com essa aflição Eu te peço, meu amor Devolva A alegria do meu coração E vai, e vai Aí só vai bebendo E vai, e vai Hoje eu sou obrigado Com a beber outra vez Porque assim de cara limpa Eu não vou aguentar Ao ver a mulher que eu amo Nos braços de outro Trocando carícia Me deixando louco Vou tomar um gole Pra desabafar E cada noite que ela Dorme com ele É mais um golpe profundo No meu coração E pra curar a paixão Quando a gente ama Nada melhor Deu que um litro de cana Esse é o remédio Pra desilusão Eu vou beber É a solução Não tem outro jeito Pra arrancar do peito A dor da paixão Esse amor Que destruiu minha paz Sou apaixonado Sofrendo calado Se mais E cada noite que ela Dorme com ele É mais um golpe profundo No meu coração E pra curar a paixão Quando a gente ama Nada melhor Deu que um litro de cana Esse é o remédio Pra curar a paixão Eu vou beber É a solução Não tem outro jeito Pra arrancar do peito A dor da paixão Esse amor Destruiu minha paz Estou apaixonado Sofrendo calado Demais Estou apaixonado Sofrendo calado Demais Destruiu minha paz Destruiu minha paz Você não devia Defeito que fez Prometeu não errar E errou outra vez Me sinto envergonhado Perante meus amigos Todos eles sabem O que você fez comigo Saia já dessa casa Não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara Nem quero despedir O meu caminho agora É bem longe do seu Tudo que existia Entre nós morreu Vai embora daqui Não quero mais olhar Desocupe o caminho Para outra chegar Para outra chegar Eu não sou piedoso Isso não Mas assim tem que ser Essa é a história De quem nessa vida Não soube viver É de Baimba E do Ribeiro Abraço meu parceiro LC Produções Estampa Estampa Saia já dessa casa Saia já dessa casa Não fique mais aqui Nem olhe pra minha cara Nem olhe pra minha cara Nem quero despedir O meu caminho agora É bem longe do seu Tudo que existia Entre nós morreu Vai embora daqui Vai embora daqui Vai embora daqui Porque não vai te olhar Desocupe o caminho Para outra chegar Eu não sou piedoso não Mas assim tem que ser Essa é a história De quem nessa vida Não soube viver Oh, budaco Oh, budaco Oh, budaco Tem que respeitar Tá de vaiva Caiu Tropeçou Levantou Seguiu Chorou Mas ninguém Nem viu Nasceu Tá supera Sem reclamar Mulherão O mulherão Mulherão da puta Mulherão da puta Que acorda cedo e vai E da vida Que sai Do salto Ela nunca cai Gosta Gosta No calor No calor O mulherão da puta O mulherão da puta Mulherão da puta Que acorda cedo e vai No frio e 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 no calor De bar em bar De bar em bar De bar em bar De estampa De estampa De estampa De estampa Oh, budaco Vai Vai Se quer ir embora Eu não penso pra ficar Vai Pode ser tarde Quando tu quiser voltar Sei Vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai Mulher ingrata Tu só quer me ver sofrer Pode ser que tua estrada Pode fazer o que quiser Eu não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Pode ser que tua estrada Pode fazer o que quiser Pode fazer o que quiser Eu não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés De bar em bar em bar De estampa De estampa De estampa Se quiser voltar Se quiser voltar Se quiser voltar Vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai Mulher ingrata Tu só quer me ver sofrer Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser que tua estrada Pode fazer o que quiser Eu não vou viver humilhado Me arrastando Me arrastando aos seus pés Eu não vou viver Eu não vou viver Eu não vou viver Deixe essa vontade Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago Trago essa verdade Quase louca Libertar o beijo A boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você Eu queria ter você No meu caminho Acordar Sente que não estou sozinho Nesse quarto Inventar Inventar o paraíso Pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso na verdade Pra viver a vida Invenida Não vou mais chorar O que eu quero é sentimento Força e coração Quando te reencontrar Deixe essa vontade Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar no seu caminho Trago essa verdade Quase louca Quase louca Libertar O beijo A boca Quando o sol Amanhecer É 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 Música Tive pena do seu pranto, me disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventuras, quando ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor, me aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mas um dia sem motivo, ela me contou Eu vou embora dessa casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O seu pão e sua casa, foi quem eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então subiu Ela é como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei como dizia, é isso uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Você sempre fez Fez os meus sonhos, sempre sob os meus segredos Já faz tanto tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez, ainda me lembro bem Talvez eu seja no teu passado mais uma página Que foi o seu diário arrancada Chore, só e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida Da minha vida Tocando gravações Aqui a qualidade é garantida De baiba, de baiba, estapa Você sempre fez os meus sonhos Sempre sob os meus sonhos, sempre sob os meus segredos Já faz tanto tempo, eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez, ainda me lembro bem Talvez eu seja no teu passado mais uma página Que foi o seu diário arrancada Que foi o seu diário arrancada Da minha vida Da minha vida Da minha vida Da minha vida Que foi o seu diárioJa-Jual Da minha vida Que foi o seu diário Legenda Adriana Zanotto